Vamos as notícias? Tabela, vamos. Ou vocês querem ficar batendo mais um papinho? Não, acho que já... Acho que... Quer falar alguma coisa, Gordão? Não, não. Vamos pro Brown mesmo. Você acha? Saudade do Brown. Você tá com saudade? Sim. O Brown é verdadeiro. O Brown é o que é verdadeiro. Ontem não trabalhou. Não, o Brown é o que ele foi no príncipe nos rios. Gordão? Gordão tá impossível. Tô nada. Depois eu vou contar pra vocês aí do Gordão. O quê? Muito. O quê que eu tô sabendo, Gordão? Sem paladar? Não, não é sem paladar. É o chat? Sem paladar não é nada. É outra coisa. É? É o WhatsApp. Mas é, isso aqui a gente não pode falar publicamente, porque é complicado. Dá cadeia isso. Não, cadeia não dá, mas dá inimizades. Quer render. Dá muita inimizade. E crime passional pode dar. Não, acho que não. Acho que não. Muito bem. Já temos ele aqui recuperado da ressaca das apurações das eleições, o âncora mais querido do Brasil, o Vitor Brown. Grande Brown. É isso. Brown, muita gente chateada. Pois é. E outros felizes com o resultado das eleições. É isso, Brown? É isso, é. Mas o que fica de saldo aí é que aconteceu a vontade popular, né? A eleição aconteceu, estão aí os resultados, alguns gostam, outros não, mas é isso aí, Vida que segue. Teve gente que não se sentiu representada, não gostou das opções que havia, mas é o que tem que ser feito, né? A escolha é com os candidatos que tem, né? Muito bem. Funcionou tudo direitinho, o TRS foram embora cedo. Isso é uma boa notícia, né? Funcionou direito. Vocês foram embora cedo, não teve aquela apuração demorada, ficaram felizes. Sobriu com a Lili. Ainda está sendo investigado o ataque hacker, mas não tem relação nenhuma com a apuração. Houve um vazamento de dados lá de servidores do TSE, mas nada que comprometa o resultado, que coloque em xeque a validade do resultado. E isso foi tudo certinho dessa vez. E os institutos de pesquisa errando e pedindo desculpa. É, porra. E esses erraram... É, inclusive o Ibope não fez mais pesquisa de boca de urna, né? Que é aquela pesquisa que é feita já depois que o cara já votou, ele sai do colégio e responde, em quem você votou? Essa pesquisa não foi feita pelo Ibope, mas tem um levantamento que mostra que nas capitais eles erraram quase a metade dos levantamentos que fizeram em capitais. E por que você que é um jornalista, por que que eles erram sempre pra canhota? O Sebastião Mello, que ganhou em Porto Alegre, acabou de dizer que o Ibope é caso de polícia e prisão. É, isso aí, porque ele lá aparecia empatado com a Manoela ou até atrás da Manoela. Não, eu quero que você me responda, que você me responda... Como jornalista. Como jornalista, vocês salve, salve. Partidário. Por que que o Ibope sempre erra pra canhota? É, então, a gente tem que evitar as teorias conspiratórias, mas isso é uma tendência. Não, isso é um fato, isso que você trouxe é um fato. Existe o Ibope, o Datafolha, os institutos em geral erraram bastante e erraram sempre com esse viés. Erraram a favor de candidatos da esquerda. Davam a esses candidatos de esquerda um percentual de votos maior do que eles conseguiram nas urnas. Se isso tem alguma motivação política, aí já não dá pra saber, mas o fato é esse. Dá pra constatar. Eu acho que não, né? Duas explicações. Quando o cara vai fazer... Você tem um instituto... É incompetência. Você acha que é incompetência? É, ou incompetência é uma fé. É, assim, ou você erra porque você é ruim, ou porque você é mal intencionado. Agora, de qualquer forma, você não serve pra nada. Minha terceira é muito importante. Se eu tenho um funcionário que seja ele trabalhar mal ou porque ele tá me roubando ou porque ele é incompetente, eu tenho que mandar embora. Tem a terceira opção também, Samidana, que é o altamente partidários. Institutos são partidários, alguns são partidários e emissoras também. É mal protagonista que é livre. Mas você acha que o instituto pode ser por ser ruim mesmo, né? Ou talvez eles analisem só uma determinada região, uma região que concentra mais eleitores de um determinado espectro político. E aí, a explicação seriam essas duas que o Sam levantou. É má fé ou é incompetência. Os caras só ligam pra telefone fixo mesmo. É, agora, o que me chama atenção é o erro sistemático, né? Não é que eles erraram nessa eleição, eles vêm errando. E aí, como funciona um modelo? Eu trabalho justamente com modelos preditivos, esse tipo de coisa. Eu não faço pesquisa eleitoral, mas faço outros tipos de projeções. Você pega o modelo, as variáveis, você faz a pesquisa, você faz a estimativa. Se você vê que sua estimativa está errando sempre pro mesmo lado, você tem um problema estrutural do modelo. Porque não é que não tem erro. O erro tem que ser pra um lado ou pro outro. Você erra sempre, você tem um problema de viés. Isso, agora, eu acredito que toda pesquisa tem estatísticos responsáveis. Eles precisam investigar e ver o motivo disso. E eles precisam vir a público falar, nós erramos, fomos incompetentes. Ou, se foi má fé, ter uma investigação. É, um representante do... A margem de dia é 50% agora, pra mais ou pra menos. Ontem, um representante do Ibope, eu não sei se é o diretor, presidente do instituto, não vou me lembrar o nome dele, ele disse que o que acontece é que a pesquisa faz com que o eleitor mude o voto. Então, a pesquisa de véspera, do sábado, antes da eleição, faz com que o cara mude o voto. E daí, por isso que o resultado é tão diferente do último levantamento. Mas, se é assim, é o que o Fiuza disse ontem no Pingos. Não faz sentido fazer a pesquisa, ou pelo menos a gente não deveria dar a ela tanta relevância. Porque se a pesquisa vai mudar o voto do cara, então a pesquisa não tem relevância ou tá influenciando até de forma direcionada. E se você sabe como vai mudar, eu sei, sempre que eu faço isso, muda dessa forma. Você faz um ajuste na pesquisa. E por que que não fizeram boca de urna? Eles falaram que é porque o resultado é muito rápido e não faz sentido você fazer boca de urna... Vai divulgar 5 e 1, a 5 e 20 já tem. Essa foi a justificativa. Mas seria uma forma de mostrar que eles têm um modelo mais assertivo, né? Eu não sei se é o caso aqui no Brasil, mas como eu acompanhei muitas pesquisas lá nos Estados Unidos ao longo da eleição, eu percebi que tinham muitos eleitores que já eram, assim, imbuídos de um ceticismo aos institutos de pesquisa e que eles propositalmente declaravam o voto contrário à forma que eles de fato iriam votar exatamente pra embolar e dar o próprio resultado da pesquisa. Falaram que em 2016 com o Trump foi assim, os eleitores do Trump ficavam envergonhados de responder que iam votar no Trump e diziam que iam votar na Hillary, né? Não só os envergonhados, como os ali que deliberadamente estavam ali prontos pra falar o voto ao contrário pra exatamente errar a pesquisa e ferrar o instituto e a credibilidade deles. Dá o troco. Muito bem. Pode ser complicado, né? Porque não acredita em urna, não acredita na pesquisa. Não, em urna a gente até acredita. O que está sendo discutido agora é a possibilidade da impressão do voto. Não é o voto impresso. A gente fala voto impresso porque facilita, mas não seria votar na cédula de papel e botar na urna. Seria o voto na urna eletrônica como a gente tem hoje, acompanhado da impressão de um comprovante que ficaria ali pra ser usado em caso de recontagem. O que algumas pessoas têm defendido é isso. O próprio Bolsonaro, que tem um projeto que passou lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que é da Bia Kicis, que está prestes a ser votado. Depende do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Mas não seria a volta à votação no papelzinho. Seria a impressão do voto que já existe na urna eletrônica justamente pra ter essa possibilidade de checagem, de conferência do resultado que algumas pessoas dizem que hoje não tem. Não há possibilidade de auditoria. Então seria essa a mudança. Boa. Muito bem. O que mais, Brown? Vamos falar das vacinas? Hoje tivemos novidades. A Pfizer e a Moderna pediram autorização pra uso emergencial das vacinas lá na Europa. Elas já tinham feito pedidos pra que as vacinas, são duas vacinas diferentes, né? Mas as duas farmacêuticas já tinham pedido que cada uma delas tivesse aprovação pra uso emergencial da vacina nos Estados Unidos e agora também pediram à autoridade europeia. A vacina ainda tá na fase 3 dos testes em boa parte do mundo. Ela ainda precisa ser certificada, receber o registro das agências regulatórias. Mas isso é uma forma de acelerar o processo. Aqui no Brasil, inclusive, a Anvisa também flexibilizou algumas regras pra acelerar esse processo. Ela abriu a possibilidade de submissão contínua. O que seria isso? A farmacêutica não precisaria mais terminar os testes e aí sim enviar a documentação pra Anvisa. Ela, já durante o processo, já durante a testagem, poderia ir enviando a papelada aos poucos pra que a Anvisa já fosse analisando e isso aceleraria a aprovação no final. Já tá acontecendo aqui no Brasil. Não é uso emergencial, não é a mesma coisa que aconteceu na Europa, mas aqui no Brasil já tem esse processo de submissão contínua da documentação. Então, isso deve acelerar um pouco a análise dos dados. Falando da Coronavac, a Coronavac deve ter divulgado ainda essa semana os números da eficácia dela. O governador João Dória, na semana passada, disse que na primeira semana de dezembro sairia a taxa de eficácia da vacina. Então, é possível que até sexta-feira isso seja anunciado pelo governo de São Paulo. A gente vai saber exatamente qual é a taxa de eficácia. Eu não acredito em nada disso aí. 100%. Você acredita nisso, Samir? Na taxa de eficácia, você diz? Não, não, porque eu acho que isso aí é só conversa. O que quem tá falando é só o candidato? Só o candidato e a farmacêutica. É, pré-candidato. Eu tenho os protocolos. Então, mas por exemplo, quem não pode tomar essa vacina? Tem vacina que tem um grupo de pessoas que não podem tomar, que a gente não sabe. Na verdade, não sabe nada. Diz que a vacina russa só testaram 40 pessoas. É isso mesmo? É, a vacina russa é um mistério. Ninguém sabe. Não tem nada, não tem pedra. 70, parece. 70 pessoas. Mas é muito pouco. Só homem. É muito pouco. Mas geralmente, quem tem a saúde mais frágil, alguns médicos preferem que a pessoa não tome por isso. Então, mas a gente não sabe nada disso. Só tá falando, não, tem que tomar a vacina, tem que ser obrigatória, não tem a vacina, tem 94% de eficácia, não sei o quê. Isso, é. Essa é outra pergunta. Ninguém sabe nada. E todo dia falando a vacina, vacina, vacina e o que interessa mesmo, a gente não sabe, né, Brau? É, outro ponto importante, é isso que o Morgado falou agora. Não se sabe se quem já teve Covid poderia receber a vacina. Porque a pessoa já teve contato com uma carga viral, uma determinada carga, e aí ela receberia mais com a vacina. Então, teria que ser uma adaptação? Não se sabe. É uma pergunta que tá no ar. Eu posso perguntar pro doutor Bruno, mas pelo que ele me explicou, pode. É que nem gripe. Quando você toma a vacina, não importa se você já teve ou não gripe. Não tem diferença. Parece que isso foi um erro de alguns médicos. Mas vamos verificar e voltar aqui para a nossa audiência. Estamos na fase amarela, é isso, Brau? Amarelou. É isso. Amarelou. É. Ontem o governador de São Paulo, João Doria, anunciou que todo o estado de São Paulo agora passa para a fase amarela do plano São Paulo, que é o plano de quarentena do governo estadual. A capital e a região metropolitana estavam na fase verde, que é a fase 4, é uma fase mais avançada. E aí regrediram, recuaram para a fase amarela. Segundo ele, isso se deve ao aumento dos casos, das mortes, das internações por Covid-19. Ele garante que não tem qualquer relação com política. Não, claro que não. No domingo estava verde para abraçar o Covas, aglomeração para o dia, beleza. Aglomeração do Itucano, né? Legal, boa. Pois é, isso que chama muita atenção, né? Está todo mundo questionando o fato de que a revisão foi feita justamente no dia seguinte ao segundo turno das eleições. Essa revisão, essa mudança de fase, estava prevista inicialmente para o dia 16 de novembro, mas foi adiada pelo governador porque, segundo ele, os dados tiveram um problema. Não se sabia ao certo se os dados estavam atualizados por causa daquele problema técnico que houve nos servidores do Ministério da Saúde. Então, deixou-se para o dia 30, justamente para o dia seguinte à eleição, a revisão do Plano São Paulo. E aí veio o anúncio ontem de que várias cidades regrediram para a fase amarela. Mas ele diz que não tem relação com política, que jamais usaria uma questão de saúde para fins políticos, para fins eleitorais. mas é bastante estranho. A gente não pode cravar que ele só deixou para fazer isso depois da eleição porque não queria prejudicar os candidatos do PSDB. Mas fica no ar, fica uma coisa, uma saia justa, né? Fica uma suspeição, digamos assim, né? As pessoas levantam a dúvida com razão, né? O Brão, deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Por favor. Você chega na Droga Raia. Você vai na Raia ou você vai na drogaria? Ah, na Raia aqui do prédio, né? Você chega na Droga Raia. Droga Raia. Você olha assim na prateleira, onde ficam os remédios lá, né? Aí você olha, tem Sputnik e Coronavac. Em qual você vai? Eu olho o preço. Eu sou pão duro pra caramba. Eu pego a mais barata em tudo. Tudo na vida. Eu compro a mais barata. Tem duas doses. Deixa eu falar uma coisa pra você. E o Paes, e o Rio de Janeiro? Como é que tá aí nessa... Então, no Rio, o Eduardo Paes disse que tá descartado o lockdown. Ele disse que, por enquanto, não vai adotar nenhuma medida restritiva. Diz que essa é uma medida extrema, uma medida desnecessária, que, então, não vai adotar lockdown lá no Rio de Janeiro. Ele foi eleito, ainda não assumiu. Tem mais um mês aí de gestão do Marcelo Crivella. Mas ele garante que, a partir de janeiro, não vai acontecer isso. Ele disse que o que é necessário, no caso do Rio de Janeiro, que tá enfrentando, sim, um aumento de casos e um aumento de internações por Covid-19, o que é necessário é ampliar a oferta de leitos. Ele disse que vai investir na ampliação dos hospitais, na ampliação da oferta de leitos, mas que, por enquanto, não deseja lockdown. Mas é diferente de outros prefeitos que foram eleitos. A gente falou do caso do Dória, né, que no dia seguinte a eleição decretou a volta pra fase amarela. Em Curitiba e em Belo Horizonte isso aconteceu também. Não é fase amarela, como nós falamos aqui em São Paulo, mas tanto em Curitiba quanto em Belo Horizonte os dois prefeitos foram reeleitos, com vantagem expressiva, inclusive. O Alexandre Calil em Belo Horizonte, o Rafael Greca, que o nosso ouvinte falou agora há pouco, lá em Curitiba. Os dois ganharam e aí pouco tempo depois determinaram novas restrições. Lá em Curitiba ele estipulou lá a bandeira vermelha, enfim, tem um sistema de cores. Então ganharam a eleição e depois endureceram as medidas. Daí o questionamento das pessoas que ficam é, e antes da eleição? Antes da eleição a situação estava mesmo sob controle? Por que esperar o processo eleitoral pra isso? A gente não sabe se é uma coincidência temporária, se o aumento veio justamente agora nesse finzinho de novembro, depois da eleição ou não, mas fato é que passada a eleição as medidas estão voltando a ser endurecidas, né? O político gosta de enganar a gente. É, falando que eles enganam, mas pagamos a conta. E quem vai pagar a conta de luz mais cara, Bruno? É coisa do Mandrião, né? Claro, né? Mas você acha que a gente... O Mandrião? O Mandrião aumentou. Agora o Mandrião... A maior tragédia sanitária da história é responsável, é genocida, é inacreditável um cara desse como presidente, mas o senhor pode dar notícia que o senhor, pelo amor de Deus... Ponta de luz, bandeira vermelha, né? Isso, vermelha 2, inclusive, Emília. Hoje entrou em vigor, voltou a entrar em vigor o sistema de bandeiras tarifárias da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Com isso, a conta de luz fica mais cara, porque esse sistema das bandeiras tarifárias tinha sido suspenso durante a pandemia, porque o consumo de energia baixou e também o poder aquisitivo das pessoas, então o governo suspendeu essa cobrança extra, porque essas bandeiras significam uma cobrança extra, um acréscimo no valor da conta de luz. Então isso tinha sido suspenso no primeiro semestre, com o começo da pandemia, e a promessa era que ficassem suspensas essas bandeiras tarifárias até 31 de dezembro desse ano. Mas a ANEEL ontem anunciou que, a partir de hoje, dia 1º de dezembro, já voltam a vigorar essas bandeiras, porque houve um aumento no consumo de energia, o consumo de energia, segundo a ANEEL, voltou ao patamar que nós tínhamos antes da pandemia e a oferta está baixa. Os níveis dos reservatórios geradores de energia estão baixos, então por isso o custo da energia aumentou e as bandeiras tarifárias já voltam a vigorar a partir de hoje e agora para dezembro já é a bandeira que impõe o valor mais alto, é a bandeira vermelha 2, porque são quatro bandeiras possíveis, verde, amarela, vermelha 1 e vermelha 2. A vermelha 2 é a mais dura, é a que impõe a cobrança mais alta e é essa que passa a vigorar, então, a partir de hoje, Conta de Luz, no final do mês, vai ficar mais cara. E agora a grande polêmica. A notícia polêmica de Sérgio Molho. É isso, Molho? Ele foi para... É, Molho. É, ele vai virar... Atenção legal, hein? Boa. E aí, Molho? Ah, vocês estão me perseguindo, ó. Estou aqui em Curitiba fazendo meu cursinho a distância, selecionado, agora eu preciso ficar rico, né, amigo? É, ele está... Para poder 22, ah, bem tranquilo. Isso, ele está agora com o Dodd. Dodd, né? O Dodd, o Dodd é o carro. Nada a declarar, nada a declarar. Muito bem. O Moro, conta essa história do Moro. Foi o seguinte, Emílio, ele agora vai ser diretor da Marçal, de uma... Álvares e Marçal. É, Álvares e Marçal, uma consultoria que presta serviços ao Debrecht. É uma empresa que atua justamente num aconselhamento para empresas para que elas melhorem as práticas anticorrupção, políticas de compliance, para que elas incorporem tudo isso. O Moro foi juiz da Lava Jato, foi ministro da Justiça e Segurança Pública, então foi contratado agora por essa empresa que, entre outros clientes, tem ali no hall de clientes a Odebrecht, empresa que ele investigou quando era juiz da Lava Jato. Então isso é o que gera alguma polêmica, algumas pessoas questionam o fato de ele ter ido para uma empresa prestar consultoria, sendo que ele já foi responsável por investigar práticas delituosas da própria Odebrecht e de outras empresas. Aparentemente, não sei se existe alguma ilegalidade ou não, mas politicamente isso está sendo explorado, ele está sendo muito criticado por isso. O próprio Rodrigo Maia ontem deu uma alfinetada, disse que ele está indo para a iniciativa privada, que está... falou ali num tom quase irônico. Você inveja, meu Deus do céu. É, Marinho, você acha tudo bem? Não tem problema? Não tem problema, politicamente. Politicamente? Ué, isso pode ser um prato cheio para você distorcer, se você só se basear na manchete e tal. Politicamente. É do jogo. Politicamente o Covid volta de um dia para o outro. Marinho está correto. Acaba o Covid e volta. Marinho está correto, não tem nada de errado. Sérgio Moro, bastião da justiça, fazendo o seu trabalho. O cara vai trabalhar dando consultoria, não é que ele vai exercer direito, vai advogar, ele vai dar consultoria exatamente com melhores práticas de compliance e governança corporativa para evitar que esses bandidos cometam os mesmos delícias. O Lula vai chamar ele também para... Porra. Estão distorcendo. O que você acha, Sérgio? Não, o fato de ele ter... Não, eu acho que não está errado. De legal não tem nada. Mas, obviamente, ele pega a experiência que ele teve como juiz, ele sabe onde o sistema, onde os calos doem, e vai dar uma consultoria disso. Por exemplo, o Oscar Niemeyer, comuna de primeiríssima linha. Isso. Primeira. Ele não fez a catedral de Brasília... Ah, claro. Não acreditava em Deus, mas fez a catedral. Exatamente. Nunca acreditou em Deus. Fala Deus não existe, fez uma belíssima catedral em Brasília. E o dinheiro? Que dinheiro? Não sei. Qual é o problema? Não, eu não vejo o problema. Mas, politicamente, pode ser... Politicamente é o problema, mas, assim, ilegal não é. Tudo pode na política. Claro. Tudo pode. Não, politicamente, o que resta de desdobramento, o próprio Zé Maria destacou isso ao Tendo Pingos, é que é um distanciamento do Moro da política, né? Ele está indo para a iniciativa privada. Dá para ele voltar, claro. Ele pode ficar lá prestando serviço na consultoria, e depois, em 2022, voltar como candidato. É possível, não está descartado. Mas, no momento, ele se afasta um pouco da política... Todo mundo não precisa ganhar dinheiro. Igual a Marina Silva. Você acha que é só você, Marina? Ela fica vendendo trufa. Está certo, eu acho que está certo. Gabo que graba. Está certo. Muito bem. É isso, Brown? São essas. Nada mais? Fechemos. Que mais, Brown? Nenhuma notícia boa? Ah, as vacinas são boas aí, que tiram autorização para o uso. De repente... Vacina só na... Podem ser aplicadas. Tem alguma aí, Sami? Que quer dar uma... Vacina? Não, vacina está tão boas... Não estão boas, nada. Vacina, ninguém sabe nada da vacina. Agora, vai demorar para chegar para todo mundo, a distribuição. Tem uma questão política de negociação. O Brasil está tentando negociar com o Oxford, tentando negociar com a Coronavac. Agora, a gente precisa ter um preço razoável e a rapidez. Tem uma estimativa que é boa, das novas, da Pfizer e da Moderna. Que elas são mais... Mas diz que dá uma febre bala, isso aí. E ela sempre... Está sabendo da febre? 40. Sério? Moderninha da UOL. A vacina nova... Que é do RNA, né? Então, é, mas essa aqui não vem para cá, né? Que a gente é mais pobre. Essa é cara. É cara e dá febre. E é difícil de armazenar. E o corona deu febre. É, diz que... Agora, as outras estão tentando armazenar em geladeira. Então, isso vai ser... Normal, geladeira normal. Do lado do Yakult. É o que deve ficar para a gente, né? É. O que deve ficar para a gente. Que é mais nosso... Mais Sputnik, os caras nem... É. O que tem no papel? Ninguém aqui ainda fez... O que foi, Adelari? O que está rindo? A Curitiba estava com um acordo... O governo do Paraná está negociando para trazer para o Brasil a russa. É no Paraná, né? É no Ratinho Júnior. O meu filho vai trazer muito bem. O que foi, Ratinho? O meu filho está trazendo a vacina. É coisa louca. Agora é do Putin. Vai, Putin! É isso. Vai trazer no Paraná. Que espazinha. Fala dele. É a vacina russa. O que? Muito bem. Muito bem. Fala, Brown. O Bolsonaro falou agora há pouco que não deve prorrogar o auxílio emergencial. Ele deu uma declaração indicando isso. É uma questão que está no ar já há bastante tempo, né? Mas agora, em dezembro, termina. Em dezembro, será paga a última parcela do auxílio emergencial. Daí, ele participou agora cedo de um evento lá em Foz do Iguaçu, no Paraná. E aí, disse que alguns querem perpetuar alguns benefícios. E que esse é o caminho certo para o insucesso. Então, possivelmente, não será prorrogado o auxílio. A bolsa subiu muito por conta disso. Todo mundo mais está preocupado com a saúde financeira do Brasil. Não que o dinheiro não seja necessário, mas como vai pagar a conta e de onde vem. Deu problema lá no Amapá, né? A gente já... Sim, culpa do incitato. Tem isenção, né? As coisas são... Porque a gente é um país pobre. Falta um monte de coisa. A gente tem que fazer escolhas. Pobre não é. Eu vejo o Marinho aí, o Rolex dele. Você vai falar que estamos no país pobre. País pobre, ninguém tem Rolex daquele. Cuba tem, pô. Vou parar, vou parar. Só o Fidel tinha dois. E um abraço só. Uma mão só. É maravilhoso. Muito bom. Olha lá, ó. Negócio. Olha o garotinho. Você vem. Olha o garotinho de ouro. Vocês querem acabar com ele. De jeito nenhum. Máfia do Rolex. Você merece. Obrigado. Você merece. Você merece. Você foi o Delário que arrumou pra ele. Você merece ser um cara muito gente boa. E você também, Emílio. Muito bem.